O Rio Já Foi Tão Bonito O Rio Já Foi Tão Bonito Nosso estado tão querido Só quer ser feliz e ser bem governado Vamos chamar o Moreira Que é santo, seguro e capaz Após 15 de novembro Diremos sofrer nunca mais O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira Moreira, Moreira, Moreira Fala Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira Moreira, Moreira, Moreira Rio, meu Rio de Janeiro Orgulho do brasileiro Queremos ouvir sua voz Avisando bem alto que agora mudou O Moreira vem com tudo Nós vamos mostrar o valor Desse povo contuflindo Esperando por seu redentor O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira O nome dele é Moreira Moreira, Moreira, Moreira O nome dele é 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 Moreira